Legendado por Paulo Montenegro BR Chats, rapaziada, estamos aqui no Batman, mas o que tem de especial Batman, todo mundo já viu, não rapaziada, nós estamos aqui no Batman, só que nós estamos no Oculus Pico 4, isso mesmo vocês ouviram, um jogo que não era para ter saído nem para o Quest 2, o Dragon 1 no Pico 4, graças ao mod criado pela própria comunidade, então na verdade o mod não é um port, só para mostrar que é verdade, eu vou abrir aqui e mostrar que eu estou aqui, os condutores do Pico 4, desse dashboard do Pico 4, para vocês verem que não é clickbait, e por incrível que pareça, está rodando muito bem. Vamos jogar um pouquinho aqui, Batman do Pico 4. Oi, tudo bem, como é que eles estão? E galera, o que é impressionante é que é o seguinte, como é um port, não é um jogo que está à venda, porque ele é exclusivo da meta, eu estou jogando ele aqui 0800, porque ele não está disponível para Pico, Então ele é 0800 aqui, com o headset da Pico. Não mais Batman, agora, drink to that. Agora, aquela mulher vai aparecer e vai atirar em mim, aquela louca, vou até me embaixar aqui, opa, agora, deu uma travada, agora, a musta vai fazer, só porque eu falei que estava bem. Já levantei a mão, não atire em mim não, até a ver se atirou em mim, estou com a mão para cima. É só porque eu falei, rapaz, deu uma travada monstra ali, tá? Não, 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 não. É, rapaz, ele está bem bonito, tá? Óbvio, viu, rapaziada, que ele vai rodar melhor no Quest 3, né? Porque o processador lá é o XR2 e aqui é o XR1. Mas para quem tem o Pico 4, cara, esse aqui é absurdo, tá? Isso é sem precedência, seria mais ou menos eu estar jogando, eu tenho um Playstation 5 e está jogando o Gears of War. Eu tenho um Xbox e está jogando o... Ok, tá me ensinando aqui usar o mapa. Pô, valeu, hein? Dou uma acelerada aqui para ver se ele dá alguma travada, mas acho que foi só aquele início mesmo, eu falei. Ah, como é que eu usei isso mesmo, gente? Pô, é com a mão de cá, né, velho? Pô, ele virou um bagulho para quem é canhoto, né, velho? Deu usar a mão esquerda para fazer isso. Reclas. É como se eles querem se acelerar. Plans show a duct connects to the pump room. Check the walls. Or follow your nose. I'll look for the vent. Gotham has a warehouse in the cauldron full of these greats. Seems the city budget for quantity of quality. Sou lerdo, hein, velho? Agora, check the bagulho do... Destruir o bagulhozinho aqui. Nice to meet you. I don't know how it works. O que foi? Não me lembro disso Ah, tá nem lembrava disso aqui Ok E aí Rato King propaganda O rato 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 Rapaziada Pra quem não viu aí Tem no canal aí também o Assassin's Creed Né Que também é exclusivo da Meta Jogando ele aqui no Pico 4 O metrô Awakening E o Resident Evil 4 Valeu pra quem curte aí esses games A gente tem no canal jogando no Pico 4 O rato 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 Ok Situação de combate Vamos aprender Esse game rapaziada é legal você É Não é um combate aleatório Você tem uma sequência de passos pra você fazer Não é com o quão rápido você bate né Tem uma sequência pra você fazer Beleza Então você tem que fazer os movimentos no ritmo certo né Tem um ritmo certo pra você fazer E né Aí por exemplo Tá indicando Como você deve fazer os combates Vamos lá né Fechei a mão Tô o soco lá Cruzei Aí demorei Aqui ele já fez outra coisa sem querer É É É É É É É É É Teu Tipo Tipo Não sei o sentido que ele tem também né Não Aqui Aqui O bloqueio Eu acho Eu posso Se eu tocar na hora que ele vai fazer esse ai Eu quebro ele, eu posso colocar a guarda aqui, né que eu vou dar o parry aqui é quando você tem alguém lateralmente que você tem o combate com vários você faz o movimento pro lado aqui e você consegue revidar ok agora vamos para a situação real que furotreiro vamos combate com os bandidos pois é, chega aí e aí muito da hora rapaziada vamos ver se eu não quero por aqui vamos lá, vamos para a ação, né vamos tentar isolar um primeiro, né nem sei como é que eu fiz isso mas beleza tem uma porrada já vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL